Na tarde do último sábado, a Polícia Militar aqui do município de Cacoal deu cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela justiça local. Todos eles pelos crimes de tráfico de drogas. Os mandados foram cumpridos no bairro Vilagem do Sol, em duas residências. E nessa residência, além dos dois mandados que foram cumpridos, mais uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Sendo elas, Noé Ramos Clemente, Queirisson Leite dos Santos e a esposa de Noé, Andresa Gonçalves. De posse de todas essas informações, 33 quilos de drogas foram apreendidos e a quantia de mais de 400 mil reais em espécie, em dinheiro e cheques, também foram trazidos à delegacia juntamente com vários objetos de procedência duvidosa. Aqui na delegacia, um boletim de ocorrência foi registrado e eles foram entregues sob os cuidados do comissariado de plantão para as possíveis providências. Logo após, eles foram conduzidos também ao presídio local. Mais uma operação encabeçada pelo nosso núcleo de inteligência, com apoio de demais guarnições, conseguimos fazer esse cumprimento de busca e apreensão, solicitado pelo judiciário, e foram feitas buscas em duas residências. Uma dessas residências era o morador, que era o traficante, e na outra ele utilizava apenas como local para guarda do material ilícito. Além disso, uma grande quantidade em dinheiro também, né, Major? Sim, nos levantamentos preliminares já imaginávamos que era uma guarnição, perdão, que era uma quadrilha bastante estruturada. Tinha uma grande movimentação de droga, né, foram 33 quilos de maconha. Eles estavam aí também portando diversos cheques deles mesmos, não eram cheques roubados ou furtados, eram cheques deles mesmos, o que demonstra que eles tinham uma grande movimentação financeira, costumavam comprar e vender produtos ilícitos, né, e mais é uma quantidade de dinheiro considerável também, totalizando aí mais de 400 mil reais. Então, essa quadrilha não é uma quadrilha grande, né, no momento foram presos três pessoas, e mais apreendido um adolescente, né, era um casal, principalmente, que fazia esse tráfico de drogas. Inclusive, havia uma lista também do trabalho que eles realizavam aqui no município de Cacoal, a distribuição. Sim, ele tinha toda a contabilidade dele, a rede de distribuição, né, não eram boqueiro, como se costuma dizer, aquele pequeno traficante, eram realmente pessoas que tinham uma influência no tráfico de drogas, né, inclusive, já estavam sendo monitorados aí pela, até pela própria Polícia Civil, pelas especializadas da Polícia Civil, eles vinham de outras cidades também do Estado fazendo tráfico, né, tem uma rede de distribuição, com certeza, essa ação deu para desmobilizar aí uma grande rede de tráfico. Inclusive, o Noé já era uma pessoa que vocês já tinham muitas informações sobre os crimes que eles praticavam. Ele já tem uma ficha criminal pela polícia aqui no município de Cacoal, ou no Estado de Rondônia? Sim, já era conhecido, por isso mesmo estava sendo monitorado. Não imaginávamos que era tão grande essa influência dele no tráfico aqui em Cacoal, inclusive no Estado. Então, com certeza, foi uma vitória agora, né, contra a criminalidade aqui, essa apreensão do 4º Batalhão. A Cacoal, a Cacoal, a Cacoal, a Cacoal, a Cacoal.